Fala galerinha, tudo bem? Tá gravando, tá gravando, tá gravando, beleza? Show! Beleza, mano. Mano, eu vou mostrar uma coisa muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Mano, eu... Mano, você só vê isso aqui, cara. Ah, e mano, eu baixei o Minecraft... Eu não baixei, né? Baixou uma textura de PC. Mano, você dá uma olhada nisso aqui, cara. Dá... Ah, Vitinho. Só isso aí, pô. Ah... Mano, sério. Só olha a opção, mano. Não vou falar nada, só olha a opção, mano. Velho. Olha para isso daqui, mano. Mano, não dá nem pra acreditar nisso. Não dá nem pra acreditar. É a perda de jogar, né? Eu não vou entrar no mundo não porque, mano, deu um erro aqui no vídeo aqui, mano, porque eu tinha gravado um vídeo, né? E não fui. Entendeu, mano? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição aqui, pra vocês usarem, beleza? Agora, mano, eu vou lá no Explore Explorer. É o aplicativo que eu uso. Eu também... Também tá gratuita na Apple Store também. É só você usar Explore. E eu vou te mostrar, beleza? Então, mano, vamos lá, então. Beleza, mano. Já estou aqui. E, mano, o aplicativo que eu uso é esse aqui, ó, ó, ó. É esse aqui, ó. Tá se mexendo na sua tela aí. É esse aqui que eu uso, beleza? Que é o Explore Explorer. Vamos aqui nele. E, mano, olha só, vai. Vamos aqui, vamos entrar aqui. Deixa eu cortar aí. Não! Mano, quase corto. Beleza. Mano, quando vocês baixaram a textura, vocês vão estar vendo em download. Quero download, merda. Quero download. Download isso aqui. E vai estar isso aqui, ó. Cadê, mano? Mano, cadê, velho? Ah, mano, vai aparecer aqui, ó. Alguma coisa é pack. Aí vocês vão mover para Resolve Packed. Porque, na verdade, é isso aqui, ó. Não, no que pack, não. Acho que é no que pack. Eu acho que é no que... Não. É! Não, acho que não. Mas vai aparecer em download, beleza? Ó, velho lá, tipo, você baixou. Aí vai aparecer tipo um ponto de interrogação. Que eu avisei para vocês, né? Que eu vou levar vocês aí, né? Mas beleza, mano. Deixa eu sair aqui, então. E beleza, mano. Então, mano. Vamos lá agora. Né? Vamos lá, então. Primeiro de tudo. É... Quando eu baixei isso aí, eu vi no canal da Cassiltes. Eu vi no canal da Cassiltes. Beleza? Então eu vim aqui no YouTube aqui. Ó, vocês confirmarem aí. Belezinha, 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 belezinha. Só que a internet seja forte, né, mano? Porque a internet não tá muito bom, não, mano. Tá com febre da internet. É a internet de vez em quando fica forte, de vez em quando fica fraca, é assim mesmo. Vai ficar assim pra sempre, mano. Porque, mano, sempre quando eu não tô gravando, ela fica boa. Fica boa. Agora não vai ficar boa, não. Aqui, ó. Aqui vai ter os vídeos aqui que eu vi. Ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O nome do vídeo dela é Saiu como deixar Minecraft 100% igual o DPC. Tá bom? Esse aqui, ó. Só que eu vi. Beleza? Deixa eu carregar aqui. Já volto quando carregar, beleza? Beleza, mano. Já tá aqui, já tá carregando aqui já. Beleza? E pronto. Mano, olha aqui, ó. Como deixar seu Minecraft, fogo de vídeo, 100% igual o Minecraft DPC. Me encoste no B. Beleza. Aí vocês vão ver na descrição dela aqui, tá? E vão tá aqui, ó. Quando eu tô... Não, peraí. Aqui, ó. Baixar aqui. Vamos esperar. Beleza. Tem que ter calma. Paciência. Mano, no caso, velho, acho que não vai dar que eu tô com uma conta aqui, velho. Deu um erro do vídeo, né? Do negócio aqui, velho. Entendeu? Mano, eu já volto já. Já volto, já volto. Mano, eu tinha que sair aqui, velho. É porque eu tava confirmando a conta aqui. Confirmando não, né? Eu tinha que colocar outra conta no YouTube. Porque... Aí, agora sim que a internet... Aí. Mano, depois também a gente explica também como deixar com duas mãos também, né? Eu vejo tudo no YouTube, velho. Co... Mágica. Vamos direto ao cinto logo, né? Vamos lá. Tá vendo aqui em biblioteca. Histórica. 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 Vamos aqui. Vamos procurar. Peraí, veja. Uma coisa bem rápida logo. Vamos lá vir aqui, ó. Em players. Tá vendo como é aqui, mano? Que, sério. É muito, né? Muito da hora. Muito da hora mesmo. Muito da hora mesmo, velho. Muito da hora mesmo. Entra logo, bosta. Ah, eu vou pesquisar aqui no YouTube logo. Como deixar seu Minecraft 100% igual de PC? Aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o primeiro que vocês verem, eu acho. Não, 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 não. É da Cassius aqui, ó. Beleza? Tá sentindo aqui, ó. É isso aqui que a gente viu, né? Aqui, ó. Vamos embaixar aqui. Deixa eu ficar perto mais da internet, mano. Rapidinho, velho. A ver se... Isso aqui vai mais rápido, vai. Ai, minha bunda, mano. Minha bunda tá doendo pra caralho. Vamos lá, deixa eu só direitar aqui, mano, a internet, velho. Beleza. Mano. É, velho, deixa eu ver aqui. Beleza. Tá carregando aqui, mano. Minha internet tá... Mano, dá uma raiva disso, cara. Que? Mano, eu tô com outra conta, mano. Vocês viram, mano? Eu tô com essa conta. Poxa, velho. Mas, mano, acho que vocês já sabem baixar, então. Beleza, mano? Então, vou estar dizendo que é na descrição do vídeo pra vocês. Belezinha, mano? Então, galerinha, até o próximo vídeo. E, galerinha, até mais. Valeu! Tchau, fui!